Bom, como vocês sabem, entrou uma nova leva de galera para a nossa família aqui do Minecraft Irmandade. E obviamente, eu sou a pessoa encarregada de testar a honestidade de todas elas. Porque para quem não está ligado, aqui no Irmandade o pessoal está meio louco, né? Por exemplo, olha isso aqui. Um presente para você. Tem muito mais de onde veio esse. Vem na coordenada do papel. Né, drita e um papel aqui. Vamos ser bem honestos. Você acha que isso é coisa boa? Você acha que isso é coisa boa? A galera da Irmandade é extremamente insana, mano. Então, já que entrou o pessoal novo, eu quero testar eles e quero rir na cara deles para eles se sentirem em casa aqui na Irmandade. Então, se você está interessado com isso, assim como eu, porque eu estou interessado com isso, deixa o gostinho do vídeo. Se inscreve no canal e vê o vídeo até o final, que hoje vai ser um dia maneiro. Gente, é o seguinte, mano. Eu acho que é o momento bom para eu parar e conversar um pouco com vocês. Então, se você não quer ver isso e quer pular para o vídeo, o editor está colocando na tela o tempinho para você pular de boa sem assistir. Mas se você quer ver, é só assistir aí, fechou? Aliás, oi. Quanto tempo que minha cara não aparece em um vídeo meu, não é mesmo? É, esse aqui é, gente, meu quarto novo para gravar, que legal, né? Seguinte, eu estou botando a câmera aqui logo no início do vídeo, após a intro, porque eu queria trocar uma ideia com vocês importante. Como vocês podem perceber, a frequência do canal Dama é diminuída. Eu, teve alguns dias que eu deixei de postar vídeo, postando dia sem dia não. E o que acontece que é o seguinte, em certo momento eu acabei ficando sem ideia de vídeo. E normalmente eu sou uma pessoa que sempre que eu acordo, eu vou lá, tomo um banho, tenho do nada três ideias do vídeo. Ela sempre flui muito bem, sabe? Eu nunca tenho problema com isso. Eu só acabo ficando sem ideia do que fazer, do que gravar, quando eu estou extremamente exausto mentalmente. E o que aconteceu é que nos últimos dias eu acabei me dando por exausto. Ano passado foi um ano extremamente cansativo. Foi muito bom, foi muito legal, mas foi muito cansativo e eu realmente cheguei num nível que eu não estou mais alquentando, tá ligado? Eu estou tentando tirar alguns dias para mim descansar, para ver o que dá, melhorar isso, né? E está funcionando. Não está completamente funcionando, mas está funcionando. Para quem assiste os vídeos do Delete, está ligado que o Delete já comentou que mês que vem eu vou conhecer o apoio do Delete. Pessoalmente, pela primeira vez na vida, a gente vai se conhecer. A gente vai tirar uns diazinhos para descansar, eu acho que vai ser muito bom para mim, vai ajudar em muita coisa. Porém, no momento atual, eu ainda me encontro extremamente cansado. Nesse tempo aí que eu tirei essa pausa, pouquíssima, pequenininha, só para poder dar uma fumada na cabeça. Eu tive algumas ideias de projetos e eu gostaria extremamente que vocês comentassem, se vocês querem as duas ideias ou qual vocês acham mais legal ou se vocês têm outras. Nesse exato momento, sendo bem aberto, eu adoraria a opinião de vocês, é a coisa que eu mais gostaria de ter, tá bom? A ideia que eu tenho, já que tem a nova leva de pessoas da Irmandade, era chamar o Elker para fazer outro parque de diversões. Foi até uma sugestão do Apu essa ideia, porque agora eu não ia ter Psy, eu não ia ter o negócio da RP para atrapalhar, estragar o parque ou algo do tipo. Então eu ia rolar um parque de diversão com vários brinquedos super legais, junto do Elker, se ele topar o projeto. E outra ideia que eu tinha era fazer uma vila no The End, eu acho que ninguém, não sei se alguém no mundo fez, ou no Brasil, mas até onde eu sei, ninguém fez uma vila no The End no Minecraft, eu adoraria fazer uma vila no The End, com aldeões, trocas e várias coisas bem legais. Então comentem aí qual das duas ideias vocês acham mais maneiras, ou das duas, ou tem sugestão, tá bom? Vale lembrar que eu não curto falar esse tipo de coisa em vídeo, eu não acho nem um pouco legal, porque a minha ideia é que quando você abre um vídeo meu, se você estiver no dia bom ou no dia ruim, que você melhore o seu dia, que você fique bem. Porém, eu prometi pra mim mesmo há mais de dois anos, quando eu havia parado com o canal, que do mesmo jeito, eu tava num momento horrível na minha vida, tava super mal, vocês me fizeram bem, eu decidi que vocês eram meus amigos, e pra mim, a melhor coisa que você pode ter com um amigo é honestidade. Então eu decidi abrir o jogo com vocês nesse momento, fechou? Mas podem ficar tranquilos, manda um bajota também, pra quem se pergunte sobre as câmeras no vídeo, é porque realmente tá muito calor, eu acho que no Brasil inteiro tá morrendo de calor, então é por isso que eu não tô usando câmera no momento, porque tem que usar luz na cara e um monte de coisa, e dá calor, e eu não tenho ar-condicionado, então vai pegar fogo no meu quarto, tô ficando câmera, então é por isso que eu não tô usando, só liguei hoje agora, porque achei que era uma hora boa pra gente conversar, fechou? Mas podem ficar tranquilos, no geral, eu tô bem, tô melhorando a cada dia, achei que eu devia ser honesto com vocês de abrir o jogo, e é isso, bora pro vídeo, desculpa atrapalhar o vídeo com isso, tá bom? Não, mas sério, pra quem viu esse trechinho do desabafo que eu fiz agora, mano, tá bem que acabou, porque tá muito calor, já tô sem camisa, galera, com o ventiladorzão ligado, mano, tá impossível esse calor, tá impossível, bom, saca só, eu tenho algumas ideias do que a gente pode fazer nesse teste de ganância, primeiro, essa coordenada é longe daqui? É meio, é meio longe, eu não sei se eu vou agora, bom, depois eu dou uma olhada, tá, seguinte, eu tava pensando aqui, pensando, pensando e pensando, e eu quero ir pra Vila Varza, eu acho que lá é um bom local pra gente poder dar seguimento nos nossos planos, querendo ou não, desde a entrada da nova leva da galera da Irmandade, que por sinal, eu ainda não falei com muitas pessoas, na real, eu falei com a Ayu, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando com a Ayu, calma aí. LG! Ayu! Oi, homem, tudo bom? Tudo bom, saudade, posso pegar a sua cabeça? Ah, não. Ah, tô tão triste, tô tão triste, todos os Irmandarders me odeiam, tô tão triste, tô tão triste, só um Irmandarder pode me ajudar. Por quê? Não, 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 não. Não, ninguém deixa eu pegar a cabeça dos outros, nós todos Irmandarders me odeiam. Ah, tá bom, vai. Eu preciso que você ser diferente, sabe? Ah, você vai deixar? Ah, peraí, peraí, eu tô cosqueado, nem ferrando, nem ferrando, peraí. Por que você não me avisou que eu tô cosqueado também? Você tem uma roupa Irmandarder? Tenho. Eu quero ver isso, eu quero muito ver isso. Peraí, essa é sua roupa? Essa roupa nem é sua. Uai, mas eu comprei, eu paguei caro, tá? Eu sei lá, tá, tá, dorme. Meu Deus, eu tô sentindo uma tá, tá bom, vai. Você quer com o machado ou com a espada? Machado. Arco. Ah, não tem o flasher, machado, então. Yari, Yari. Caraca. Olha só, como você tem tanta cenoura? É, alguém me deu, ganhei de presente. Irmandarder, Irmandarder. Irmandarder. Eu sou a Irmandarder agora, eu tô batizada, então eu sou a Batizada. Você é a Irmandarder, tá batizada, a cama roxa é sua e... Obrigado, é o meu primeiro presente. Depois da cenoura, claro. Mas a cenoura, fui eu que dei a cenoura, só pra saber? Não. Eu acho que você roubou do mesmo lugar que eu roubo. É? Talvez. Esse lugar é um pokémon. Tem um pokémon aqui? Você tá de brinks. Não, aquilo ali é do Dragon Ball, tá louca? Você tá de brinks, você tá de brinks. Esse amendoim é um pokémon? Tu não sabia? Tu não assistiu pokémon não, LG? Não. Cara, então isso não é um amendoim, de verdade mesmo? De verdade mesmo, esse é o Diglett. E ele é um amendoim? Não. Ele é um treco marrom que sai da terra. Tá, tá. Mas é um pokémon, pokémon. É do pokémon. Eu queria falar uma coisa, é, digamos que, pra começar bem aqui no negócio da irmandade com vocês, quero testar vocês, eu vou fazer um teste com todo mundo. E eu queria a sua permissão pra utilizar a sua imagem ao meu favor, pra ninguém saber que sou eu. O que eu vou ganhar com isso? Bom, obviamente você me conhece e sabe que coisa boa nunca vem de mim, né? E como eu vou botar com a sua cabeça, não vai dar pra enganar você. E se não vai enganar você, você não vai sofrer. Tá, eu não vou sofrer, ótimo. Mas você não tem nada aí pra me dar, não? Tô pobre, ó. Você tá nova na situação, né? Ó, eu vou te oferecer duas coisas. A primeira, a primeira, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Seu endereço e a senha do seu banco. Você vai pagar minhas contas? Não. Então, não tem nada pra celar. Ó, primeiro, um vale-bicon. Pode pegar. Vale-bicon, o que é isso? É bloco pra você montar um bico em algum momento. Ah, muito obrigada. Não sei, acho que não tem muita utilidade, mas vale-bicon e um baú. E a outra coisa... Em algum momento você vai querer item se você vai ter que roubar os vilajos do Delete. Então, bloco de esmeralda. Bloco de esmeralda. Nossa, adorei, muito obrigada. E um vale-dica. Um vale-dica agora. Quero. Sempre que você trollar o Apu, cupo ou house. Só cupo ou house. Ele não se vinga por algum motivo que eu não entendo. Nossa, perfeito. Nossa, perfeito. Caramba, mano. Pedro, dica. Você é meu coach aqui, gostei. É, o coach, ó. Aulas de PVP parte 2. Aulas de PVP parte 2. Olha que eu tô ficando boa, hein, ó. Eu ganhei muitas coisas com a aula de PVP, ó, 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 ó. É, mas tem que tomar cuidado que agora tem o coelho dourado ali perto, né? Nossa, é verdade. O pokémon e o coelho dourado tem mesmo nariz. É o pokémon dourado. Será que o coelho dourado é um pokémon, cara? Hoje desafio é deixar o pokémon dourado. Desafio aceito, mas é óbvio que sim. É, e cupo ou house. Cupo ou house. Nossa senhora, perfeito, perfeito. Legal, legal. Mas eu cupo como, eu assino, eu deixo uma plaquinha. Você coloca uma placa, tipo, pokémon dourado, traço R. Ele coloca, tipo, só a inicial da pessoa, só isso. E mais nada, tipo, e pronto. Perfeito, adorei. Pokémon dourado. Mano, será que o amendoim dourado vai ser o próximo vilão? Ou será que ele é um herói? Nossa, o amendoim dourado contra o coelho dourado. Perfeito. Medo. Medo, curti, curti. Vai ser tipo a versão Alola do Digglet, tá ligado? Ah, pera, o quê? Você não joga pokémon, né? Tá bom. Para de pokémon, eu vou embora, tchau. Eu não sei como é que eu sou sua amiga ainda. Sem pokémon na Vila Varza. Tá bom, Cout, tá bom. Olha, ó, como vocês viram, eu falei com a Yui. Daí eu dei os blocos de ferro para ela e eu acho que ela fez essa casa aqui. Casinha da Yuzão. É, essa é a casa dela, com os blocos que eu dei para ela, tá? Também tem essa casa aqui que eu não sei de quem que é. Um papel escrito sem. Essa casa linda aqui, contemporânea, moderna. Tem uma passagem secreta embaixo do coelho dourado. Tá, o seguinte. Se não for um laboratório do Pedrux que tem aqui embaixo, eu juro que eu quebro o meu celular. Eu não falei? Eu não falei? Ah, mano, eu nem... Eu nem tento mais com o YouTube, 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 YouTube. Eu nem tento mais com o YouTube, YouTube, YouTube. O Pedrux é um cara, é um cara, né? Eu sei lá, sei lá, no comentários. Por falar nisso, eu tenho que decorar aqui e fazer minha casinha, né? Vou ver se eu faço isso amanhã. Mas, então, eu tava pensando no seguinte. O que é melhor para testar a honestidade de toda a galera do que vendo se ele soba as coisas ou não? E já que todo mundo vai estar passando por aqui, eu tava pensando em fazer uma área chamada cofre do lajota ou banco do lajota, colocar alguns itens e fazer algum sistema de headphone para detectar se alguém pegar ou não. Aí eu tô pensando o seguinte, eu tenho duas possibilidades. Uma é deixar as coisas aqui para ver se eles sobam, e a outra é fazer uma armadilha. E a terceira e última é ver o que vocês acham no vídeo da galera que eles estão fazendo, e daí a partir daí a gente fazer uma vingança. Então, são essas três possibilidades. Eu vou dar uma pesquisada na internet para ver que tipo de cofre e banco eu acho, para ver se eu acho alguma coisa interessante. Se não, eu vou ver o que eu bolo aqui da minha cabeça, carma aí. E, bom, eu tava dando uma boa pesquisada, eu fiquei uns bons minutos, na real, fiquei uma meia hora pisando na internet sobre tudo o que eu podia fazer, com cofre e tudo mais, com banco, coisa de segurança, e eu cheguei à conclusão que menos é mais, e eu tive uma ideia que eu vou fazer. Por falar nisso, olha o mano, o Knight. Vamos dar um oi pra ele, né, gente? Knight. Oi, tudo bem? Bem-vindo à Irmã Darder. Pera aí, como é que é? Eu tô sendo introduzido? Bem-vindo à Irmã Darder. Obrigado, agora eu sou considerado uma Irmã Darder, eu ainda vou ter que fazer um ritual de inicialização. Você tem uma espada aí? Obrigado. Ele vai correr o deslogar, fica vendo. Legal. Nem vou olhar a perna e investir. Então, eu queria conversar com você, é o seguinte, né, é que você não fez parte do TopCraft, né, então eu acho que você não entende muito o gosto peculiar que eu tenho por... Tem a cabeça das pessoas depois que eu mato ela. Posso te matar pela sua cabeça? Só se a gente tiver um combate justo. Pode? Você aceita um combate justo comigo? Qual é a tua? Você tá achando que eu vou chegar aqui e apanhar? Então, tem um problema, tem um problema. Eu tinha um ringue, só que o Delete destruiu o meu ringue sem meu consentimento pra fazer a casa dele, então... Aí é complicado, mano. Não, mas eu só aceito. A gente pode batalhar em cima da Trapidora ou fazer um ringue, você que sabe. Ué, o que você acha? Bora? Qual vai ser? Vai ser o quê? Espadinha? Vai ser só no soquinho? O que você preferir, mano? Bom, eu... Dá pra ser o combate do Totem da Mortalidade, o clássico. Você quer que eu veja se eu tenho dois lá? Se você tiver dois, bora. Se não tiver Totem também, a gente resolve. Tá, dormei na casa do Pedrugues pra ficar de dia rapidão, então. Beleza. Temos um combate. Senhor Knight, trouxe três barril pra guardar item, eu não sei se você tem muito item, mas tem três barril aqui pra guardar item. E eu trouxe também madeira pra poder fazer espadinhas, né? Show. Ok, estou preparado, então. Vou fazer duas espadas de madeira, vai que quebra, né? Pra cada um. Então, uma, duas e... Cinco cenouras douradas. O resto a gente tira e guarda tudo. Deixa eu guardar isso aqui. Ok, mas o combate é assim mesmo? Secão, espadinha? Ué, você quer mais o quê? Não, tá perfeito, eu vou acertar o desafio. Tô feliz, tem muito tempo que eu não tiro PVPzinho no Minecraft, mano. Que sabade, brother. É, tá, ó, você tem direito... Aqui, fica aqui. Você tem direito a utilizar nenhuma armadura, obviamente, as duas espadas à vontade ou à mão, e assim, cenoura dourada. É isso. Beleza. Armadura eu não tenho, porque eu acabei de chegar, então... Ah, não, eu tô sem, eu tô sem também. Tô sem, que é o mirror. Tá todo mundo, tá todo mundo na minha idade? Você tá pronto, então? Tô, tô pronto. Comida cheia. Comida cheia, você também? Tá com cinco cenoura aí, né? Sim, três. Dois. Um. Vai! Let's go! O seu reinado acaba aqui, LGGJ! Por essa eu não esperava. Eu definitivamente não esperava por essa. Eu jurei... Mano, eu esperei muito tempo por esse momento, que eu finalmente ia conseguir mostrar o meu valor. E aqui sou eu, LGGJ. Agora você tem um combatente de verdade. Eu fiquei, acho, com dois corações. Maneiro, maneiro. Mano, é até estranho, porque, tipo, a única pessoa que literalmente consegue tirar de igual pra igual comigo não é o Afu, então foi estranho pra mim, de verdade. Achei da hora. Maneiro, maneiro. Então, amigo PVP, amigo PVP. Amigo PVP. E a gente vai fazer muita coisa aqui. A gente vai fazer muita coisa. Eu quero te desafiar pra muita coisa, cara. Você é o rei do PVP. Mas eu cheguei aqui pra gente equilibrar essa paradinha, porque esse servidor aqui tá em falta, né? Você cansou de exucrinar o Pedrux, pelo que eu tô sabendo, né? Mano, eu chego perto do Pedrux, ele desloga do servidor. Não, realmente. Então, vai atrás de uma armadura logo, porque eu quero alguém pra poder tirar PVP de verdade. Muito legal, muito legal. Pode ter certeza que eu vou arrumar, cara. Obrigado pela oportunidade. E relaxa, vai ter uma oportunidade. Ah, mas você não foi iniciado a entrar na irmandade, tá bom? Não, não, não! Você não achou mesmo, né, Naiton? Na moral, sério? Você botou minha cabeça? Aqui, obrigado. No meu corpo. Você achou que isso é tão fácil assim mesmo? Ó, óbvio! Justo é irmandade, né? É por isso que não é justo! Pelo menos me dá a sua cabeça? Foi uma conquista justa, eu diria. Ó, você vai ter que recuperar ela. Sabe quando você me derrota, né? Fiquei escrito que foi o Naiton que me atacou e conseguiu derrotar eu, né? Certo, será. Se eu colocar no chão, reseta isso. Eu não vou resetar. Então eu vou ter que recuperar, mas eu ganhei de uma forma justa, você matou sangue frio. É, irmandade. Me aguardo, eu vou arrumar minha rodeira de lederita, vou arrumar tudo, vou arrumar o totem da imortalidade. Você tá ferrando comigo, né? Exatamente por isso que eu fiz isso. Adeus. Adeus. E, gente, essa primeira parte do meu plano funcionou. Eu não comentei antes, mas eu vi o Naiton e ele tava falando desde a primeira reunião sobre a entrada na Irmandade que ele queria muito tirar PVP comigo. Então, já tava pré-definido. Sem ele saber, eu já planejei isso. De eu deixar ele pegar minha cabeça, ficar feliz com isso e depois eu injustamente atacar ele. Porque eu quero ver do que ele é capaz até onde ele vai pra conseguir minha cabeça. Mano, funcionou exatamente, mano. Eu, mano, já viu aquele ditado, mano? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, eu fiz questão de não contar pra ninguém pra realmente dar certo. E funcionou, mano. Em breve vai ter coisas como Naiton. Então, bora, né? Eu não sei o que ele vai fazer ou o que ele não vai. Mas esse é meu plano. Bom, de qualquer forma, continuando aqui o que eu tava falando com você, antes de eu ver ele. É, eu tive as ideias do cofre. E eu acho que eu vou fazer ele exatamente aqui. O cofre que eu quero fazer é um cofrinho bem bonitinho. Uma porta de cofre, na real, que vai ser 3x3. Então, seria tipo assim, ó. Aqui, ó. 3x3, bem bonitinho. Assim. Com algumas coisas de ferro. E lá dentro tem um teste de honestidade pra galera. O problema é que eu vou precisar de alguns blocos que eu não sei se eu tenho pra fazer isso. Bom, na real, também se eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro bloco que eu vou precisar é bloco de ferro. Eu tenho muito, então eu nem precisava olhar. E o segundo, eu vou precisar daquela vara doente, que é aquele bloco que brilha lá e faz uma proteçãozinha maneira, sabe? Ah, eu peguei um montão, que sorte. Então, a princípio, a gente já tem tudo que a gente precisa pra fazer a entrada. O bagulho do teste vai ser lá dentro, que vai ser bem maneiro. Como que vai funcionar ainda? Tô pensando, mas vai ver junto. Mas vai ser maneiro, isso eu tenho certeza. Mano, porta de cofre. Definitivamente uma porta de cofre no Minecraft. Mano, olha que maneiro. Aqui, ó. Deu uma camufladinha básica e vou colocar a cofre do lajota. Mano, ó, que da hora. Pior que ficou maneiro, né? Uma entrada assim de cofre. Beleza. Eu vou fazer o meu cofre aqui dentro, vou colocar umas plaques indicativas, uma seta, alguma coisa bem chamativa pra galera querer entrar aqui mesmo. E daí eu quero ver no que vai dar. Então, pera, só pra facilitar a minha vida, deixa eu entrar aqui. Dá pra passar assim? Não dá. Deixa eu entrar aqui, deixa eu abrir uma área, né? Pra eu poder trabalhar. Então, vamos abrir um buracão aqui pra eu poder fazer um mini cofre com alguma armadilha. Ou não. Não sei, ainda tô na dúvida, tô na dúvida. Mas eu tô animado com a ideia, parece uma ideia bem legal. Gente, eu vim pegar mais bloco de ferro é porque esse castelo aqui falaram que pode explodir ele. Como é que funciona isso, LG? Ai, quem que falou? O Apu. É brincadeira, tá? Não coloca o nome em nada, não. Ah, como é que eu tô? Tô aqui, tô aqui. Onde é aqui? Peraí, aqui embaixo. Suuuuus! LG é chujuuu! Uuuuuh! Que suave aqui, mano. Mano, feliz demais, véi. Na moral, o seu castelo é muito lindo, viu? Inclusive, aquelas bandeirinhas roxas ali, mas achei hype, tá? Bem maneira, né? Eu ia chamar o Zé pra fazer aquela inicialização, né? Irmã Darder, Top Crafters, que eu pego a cabeça do player, mas, né? Como assim? Eu não entendi. Eu já tenho. Como que você já tem a minha cabeça? Quer dropar outra? Não, 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 não. Por favor, LG. Por favor. Eu já tenho o Daíu do Evertonite. Por que você tem esse dedo de cabeça e como? Uau, eu tinha uma espada e tinha as pessoas bobeando no servidor. Você é muito do mal. Não, peraí, peraí. Pra que você vê aqui? O que você quer? O que você quer? Seguinte, seguinte. Eu tava cheio de itens. Nesse momento, eu tenho literalmente 21 cenoura dourada no meu inventário e só. O Apu falou aqui que o seu castelo a gente pode vir aqui e pegar os itens quando a gente quer e tal. Como é que funciona isso mesmo? É que você tá cheio dos itens. Você tá fundo, é delite, com eladra. Na real, funciona assim. Literalmente, o baú de todo mundo é seu. Só que ninguém sabe, entendeu? Só que daí, tipo assim, ó. No Pedro que você mais? No Pedro que você mais não. Só que, tipo, Tô bem aqui, tu pode pegar, mas, tipo, se eu tenho diamante, diamante, medelite, tá não, né? Calma lá, mas os botas com esses ferros. Não, eu pode crer. Ó, por sinal, vem pra cá, ó. Eu não sei se você vai precisar em algum momento, mas se você precisar de ferro, é só vir aqui e descer essa escada. Tem uma forma de ferro aqui. Nossa, mano, muito... É grátis. É de grau? É da família, é da família. É estranho isso, estranho isso. Você não tem nenhum item pra me emprestar, não, LG? Quer dizer, me dá barra emprestar. Hum, que tipo de isso você tá procurando? LG, desde o momento eu estou sem nada. Qualquer item é bem-vindo aqui. Vara de pesca? Não, muito bem-vindo. você vai me ajudar bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil pra você. Tem uma tesoura que você precisa de folhas. Tá, sim, vou precisar urgentemente. Uma espada, é bom pra você se defender, né? Caraca, mano, espada de netherite? Pô, mano, pareceu muito de netherite, LG. Por que você tem espada de madeira com knockback? Eu vou te dar... Poção de... Pega três aí pra você. É, três? Poção... Pega aí. Por que? Não sei. LG, por que você tem uma chuca encheida? Sei lá, não sei. É isso que eu tenho pra oferecer. Mano, você vai me ajudar muito a fazer. Enfim, LG, muito obrigada aí. Oi, é comigo? Oi, oi. Oi. Muito linda a cidade aqui, tá? Realmente aí. Seu castelo será a minha segunda casa? Interrogação. Não, não, não. Te convido a fazer uma base na Vila Varza, todo mundo fazendo coisa lá. Lá, lá... Mano, eu tô sem ideia de nada, LG. É uma Vila Varza, se tu quiser fazer um... Mano, se eu quiser fazer a casa... Tu pode fazer um nada, tu pode colocar uma cama e um baú e colocar uma placa. Casa da Sam. É a Vila Varza, não, eu vou conseguir a melhor casa, então, LG. Você vai ver, que vai ser literalmente se você falou... Ô, 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 ô... Nós podia fazer... Podia fazer a casa do Day Rock. Não, como é que é o nome dele? Do Torreta, LG. Do Torreta é hype. Você quer fazer a casa de Vila Varza e Furiosos? Para, LG, não me julga. Do Torreta é hype. O Brian também. Tchau, tchau, tchau. Simplesmente interações aleatórias do nada, mano. Tô gostando da nova galera que entrou na Irmandade, mano. Maneiro, né? É bom também, pessoal, pra conversar, acho legal. Mas, enfim, aproveitei, já peguei um montão de bloco de ferro. Eu realmente tô intrigado pra ver no que vai dar isso, gente. Eu realmente tô intrigado. Nossa, eu abri um buracasso aqui. E eu acho, mano, que tem que tomar cuidado com a Sun, que normalmente a Sun, ela gera... Ela nunca... A Sun é só problema, então, ó... Eu tô bem curioso quanto a isso. Acho que vai ser bem legal também. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, aqui vai ser a parede. Tá, e... Ó, deu certo no final. Daí, ó, aqui é o cofre. Aí eu vou... Nossa, eu vou afunilar o cofre ainda mais. Eu vou afunilar o cofre ainda mais. Vocês vão ver, eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Gente, eu tive top 10 ideias. É o seguinte, aqui eu vou fazer um cofre com alguns itens genéricos pra quem quiser roubar à vontade. Eu vou colocar bem claro que eu não quero que ninguém roube. E lá, aqui vai ter os meus melhores itens. Tá, vou buscar algumas tochas de redstone pra usar de lâmpada, né? Mano, vai ser legal. Nossa, vai ser legal. Tá, eu vou precisar de muita redstone pra cá e eu olhei meus baús e eu não tenho. Eu vou ver se o YouTube tem. Toque, 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 toque. Ai, 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 foi, foi. Opa, é a casa do Mapu aqui, vermelha, a metícia vermelha. Ah, mas sai fora, mano. Vem, quem que trocou? Foi você, não foi, velho? Ai, que bu... O que é isso aqui, Pedro? Tá. Pior que eu não tinha visto isso aqui. Tá, realmente. Você volta na minha casa, eu tenho certeza que foi você, mano. Você tem cara de fazer essas coisas. Cara, tu sabe que minha cor favorita é igual a sua roxa, porque eu ia deixar vermelho aqui? Exatamente por isso. Você acha que você ia colocar a cor favorita sua? e você ia estar fazendo um favor. Mas já estava roxo antes. Te perguntei no argumento, te perguntei no argumento. Fala, o que você quer aqui? Espera aí, fica um pouquinho mais pra trás aí. Um pouquinho, agora anda um pouquinho pra frente. Headstone, Pedro. Headstone, eu gostaria de ter headstone. Tem aqui no baú de minérios, você quer quantas? Quantas você pode fornecer na Humilda dos Cria, dos Irmandarders, Família, Grupo, Maneiro. Cara, dá pra mim fazer tudo, mano. Quanto que é tudo, deixa eu ver. Tá, tem isso aqui, ó. É isso aqui, tá bom pra você? Pega aqui o que sobrou, ó, que cabe no inventário que tá ótimo. Meu Deus, tá, e necessita pagamento, como que é? Ah, você sabe como é que é a Irmandarder, né, velho? Sim, tá. Fiquei no favorzinho. E roubou de quem? Cara, eu fui analisando assim, não, tem umas headstone aqui, eu vou pegar umas dele, o Ross também tem. Pedro, pode ficar tranquilo, mano. Você não roubou dele, você vai fazer uma troca, mano. Ele precisava de carvão liso, agora ele tem. Muito bom, obrigado, velho. Tá, eu nunca entendo como acaba minhas gravações com o Pedro. Isso é sempre a coisa mais estranha do mundo, mas sinceramente eu gosto, eu não quero mudar isso não, acho legal. Bom, vamos só jogar fora um pouquinho desses excessos de item que eu tenho aqui que eu não vou utilizar e vamos fazer algumas tochas de redstone que eu tava querendo já desde o começo. Ah, e no final tinha redstone aqui, só que eu não tinha olhado nesse baú, tinha olhado em outro. Mano, eu peguei um pack de madeira, aí eu não tô achando. Peguei um pack de madeira bruta, que eu lembro. Bom, essa aqui vai servir, alguém pegou e não, alguém pegou e não avisou. A gente vai ter uma tochinha de redstone aqui. Tá, eu acho que tem algumas coisas legais pra poder fazer a redstone de lá. Mas a tocha de redstone eu quero usar pra iluminação mesmo, na real. Ó, vou deixar aqui o mais escuro possível só pra testar, né? Eu vou botar as tochas aqui. Na real, eu vou colocar uma tocha aqui que é mais alta ainda. Vou tirar essa. Bora. Será que dá pra colocar um trapdoor aqui? Deixa eu ver. Será que ela vai abrir ou não? Vai, né? Calma aí que eu tô pensando muito. Tá, mas eu vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu, pera aí, deixa eu subir aqui uns blocos assim, ó. Posso quebrar esse, esse, esse. Então eu posso colocar a tocha aqui. Daí eu coloco a trapdoor aqui. Deve ficar uma luz vazada bem fraquinha. Ó, que dora. Ah, bem melhor. Bem melhor. Tá bom. Aqui vai ser meu mini cofre. Agora deixa eu vazar daqui que agora tá na hora de eu pegar o baú e as coisas pra enganar o pessoal. Nossa, isso aqui vai ser bom, mano. Isso aqui vai ser bom. Primeiro eu vou ter que botar uma redstone aqui em tudo, né? Eu guardei minha redstone. Eu guardei minha redstone. Pera aí. Ah, não, mano. Meu Deus. Pronto, peguei aqui. Daí o meu plano é o seguinte. Aqui vai ter um barril que vai ter um comparador e vai ter um sinal de redstone. Nesse sinal de redstone que eu vou colocar aqui simbolicamente agora vai ter uma coisinha de inverter carga de redstone. Tá funcionando. Tá invertendo a carga. Tá bom. Aí aqui a gente vai colocar redstone em tudo. Inclusive aqui. Só que a redstone não tá pegando. Deixa eu testar uma coisa diferente aqui. Calma aí. Todos os blocos estão pegando e se eu botar uma torre aqui pra inverter o sinal todas voltam. Se eu tirar todas caem. Tá, beleza. Aqui. Nossa, eu queria mais bloco de ferro. Será que eu tenho? Deixa eu ir lá buscar. Tá, e aqui eu vou cavar um buraco ultra baixo. Simplesmente. Eu acho que ainda não morre nesse aqui nessa altura eu vou cavar mais. Tá, pronto. Fiz uma quantia considerável de queda. Eu tive que inverter a carga duas vezes porque eu não sou tão bom de redstone. Tá bom, gente? Ignora. Deixa eu botar uma torre aqui também só pra iluminar, né? Então, o meu plano é o seguinte. Aqui vai ter um barril e nesse barril vai ter minhas nederitas. Aí, vamos supor que eu vou colocar... Pera, deixa eu pegar algumas nederitas aqui. Eu devo ter. Tá bom, se eu não me engano é pra eu ter... Deixa eu colocar um pouco mais aqui só pra abrir o cofre. É pra eu ter negócio de nederita aqui no meu cofre que eu tinha pego outra hora. Tá, temos 16 aqui. Ótimo. Pra você que tá confuso porque eu tenho dois cofres é porque esse cofre é real e o outro é fake, entendeu? Tá, ó. Temos zero de redstone e se eu colocar isso daqui ele chega a ativar esse daqui, né? Tá, descobri o número exato. Se tiver um pack e 43 ele já tá abrindo. Com o pack e 44 ele tá fechado. Eu vou deixar o cofre final exatamente assim. Se alguém pegar um ferro ou uma nederita ela vai cair no buraco assim, ó. Bum! E caiu. E se ela quebrar o baú acontece o mesmo. Tá, tá funcionando. Beleza. Aí aqui eu vou encher de coisas mentirosas pra enganar a galera e nos outros também. Então, peraí, peraí. Deixa eu pegar. Vou pegar todos os meus minérios e coisa que eu possa achar útil pra enganar o pessoal. Calma aí. Cara, isso aqui vai ficar legal. E eu não vou começar a guardar meus itens no coelho dourado ainda porque eu quero organizar ele, tá bom? Só pra deixar bem claro pra vocês acharem que eu não tô usando nem nada. Tá bom, eu coloquei bastante coisa e eu tive que pegar uma nederita emprestada do Pedro X, mas ninguém precisa saber. Tá, o cofre tá bem maneiro. Saca só, coloquei um baú pra redstone, bloco de ferro. Ah, eu fui craftar um bloco assim que eu tinha. Tá, tanto faz. Um baú pra nada, dois baú pra nada, um coloquei todos meus diamantes só pra servir de isca, ferro, uma massa dourada, um toque de mortalidade, cabeça de alguns players e o baú de nederita. Deixa eu pegar essa extra aqui e todas essas outras aqui só pra testar. Se bem que... Peraí, eu vou devolver a nederita do Pedro que eu tive uma ideia pra ninguém passar, pra ninguém pegar só daquele item frame e me vazar e me roubar. Tijolo do neder escrito barra de nederite. Vai enganar qualquer uma, só eu coloquei ali tem frame que vão acreditar. Pronto, ó, vou deixar aqui de longe. Tem quem olhar vai achar que é uma barra de nederite e a pessoa vai correndo lá pegar. Fácil. Daí a pessoa que vier aqui vai abrir o baú, vai abrir o buraco e vai morrer. Só tem que deixar isso aqui um pouco mais chamativo, né, pra atrair a galera mesmo. Então, eu tenho uma ideazinha. Calma aí. Mano, a minha ideia pra incrementar esse projeto é muito boa. O Drede tem a farm de nederite aqui, eu vou simplesmente vir aqui pegar algumas lances. Mano, perfeito. Tem uma seta gigante apontando pro meu cofre. Deixa eu pegar umas páginas aqui direitinho, calma aí. Tá bom, peguei umas bolsas de cinta de lula brilhante. Ó, tem um negócio aqui. Eu vou colocar a seguinte placa. Cofre do lajota, não roube. Cofre do lajota, não roube. Isso tem itens bons, sério. Não roube. Cofre do lajota, não roube. Não roube, por favor. Ih, vou colocar uma placa lá embaixo. Quem cair aqui e morrer quando vier pegar os itens você vai ter uma placa falando o crime não compensa, não é mesmo? Mano, agora sim eu acho que o meu teste da identidade está perfeito, mano. Quem já é antigo da Irmandade já sabe o que acontece com quem vem nas minhas coisas. Eu quero ver o que vai acontecer se alguém novo da Irmandade vai vir no meu cofre e vai roubar esses itens aqui que na real são itens bons, mas que eu nem ligo tanto mas pra ver o que acontece, mano. Então é o seguinte, passem no vídeo de todo mundo. Se alguém roubar, eu vou vir aqui todo dia, mas se alguém roubar, vocês assistem, descobrem quem foi e comenta. Tá ferrado. Ou comenta vai no vídeo de todo mundo e comenta rouba o cofre do Lajota. Melhor, vai no vídeo de todo mundo que é novo da Irmandade e comenta rouba o cofre do Lajota e vamos ver o que eles vão fazer. Enfim, esse é o vídeo. Vejo vocês amanhã com o resultado. E é isso, é nóis. Falou. Ou outro dia, vai que eles roubam outro dia, né? Mas amanhã tem coisa da hora. Pode ficar tranquilo.